No sábado, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Nigéria, na África, e disse que o governo brasileiro vai trabalhar para tornar cada vez mais produtivas as relações de comércio entre os dois países. O repórter Paulo LaSalve acompanhou a visita oficial. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na State House, sede do governo da Nigéria, pelo presidente do país, Good Luck, Jonathan. Uma cerimônia que seguiu todo o protocolo de chefes de Estado. Dilma Rousseff passou as tropas nigerianas em revista. Depois conheceu parte do Ministério da Nigéria, onde as mulheres ocupam cargos importantes como as pastas de finanças e educação. A presidenta teve também uma reunião reservada com Good Luck, Jonathan. Eles conversaram sobre a relação entre o Brasil e a Nigéria. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre os dois países chegaram no ano passado a quase 9 bilhões e meio de dólares. Um aumento de cerca de 500% em relação a 2002. O Brasil compra da Nigéria petróleo e gás natural e vende para o país africano grãos, açúcar, carnes, álcool combustível, máquinas e equipamentos. Além do comércio, outras áreas são de comum interesse entre Brasil e Nigéria. Os nigerianos querem aprender com a experiência brasileira na área agrícola e em geração de energia elétrica. Também desejam ampliar a parceria na exploração de petróleo, setor em que a Petrobras já atua na Nigéria há 14 anos. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria brasileira com os países africanos se dar em condições de igualdade. Nós queremos uma parceria em igualdade de condição, uma parceria que leve ao desenvolvimento e à melhoria de vida. Tem alguma coisa que nós podemos dar? E é claro, além de todas que eu falei na área de energia, do etanol, sabe qual é? Tecnologia social. Nós sabemos como se tira a sua população da pobreza extrema. A presidenta Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem pelo continente africano e da participação na terceira cúpula América do Sul, África. Eles se centram muito na questão da Embrapa, da cooperação agrícola, da cooperação em antirretrovirais, da cooperação em área de infraestrutura. Muitos querem a presença das nossas grandes empresas de construção de rodovias, ferrovias, portos. Enfim, e há uma questão que eu acho muito importante. O que é a cooperação Sul-Sul? A cooperação Sul-Sul é o fato de que nós cooperamos em base de mutualidade. A cooperação Sul-Sul é o fato de que nós cooperamos em base de infraestrutura.